Uh, uh Uh, uh Mais uma vez Vou te esperar Mais uma vez Não vou te ver chegar E eu tão triste, serei mais triste, porque sei bem que é vão te esperar Porém, minha lembrança contigo estará E a esperança reacenderá E um dia então, junto ao portão, nosso lugar, irei te esperar E tu virás de um mundo triste e ficarás pra sempre junto a mim E o sol da felicidade de novo brilhará Feliz serei, feliz serás até o fim Sim, nossas tristezas irão terminar Sim, livres seremos, nada irá nos separar E as incertezas direi fim, 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 fim E tu virás de um mundo triste e ficarás pra sempre junto a mim E o sol da felicidade de novo brilhará Feliz serei, feliz serás até o fim E o sol da felicidade de novo E o sol da felicidade de novo E o sol da felicidade de novo